Mais uma apreensão de drogas feita pelo motopatrulhamento da 109 Cia. Dessa vez, 10 buchas de maconha prontas para o comércio e uma porção maior a ser dividida para comercializar aqui no Mansur, na rua Rio Negro. Cabo, como foi que vocês chegaram até os menores? O Copom recebeu uma denúncia anônima, que na Rio Negro está ali o João Paulo e o Luiz Felipe traficando no local. Montamos uma operação juntamente com a caviatura 920, a 364 e 363 e deslocamos para o local. Chegamos no local, assim que o João Paulo avistou a presença da polícia, tentou entrar em uma residência ali próximo. Acompanhamos ele, fizemos o adentramento no local e foi encontrado dentro de uma churrasqueira a droga, balança de precisão no local. Estou fazendo o que com aquela droga? Hã? Não estava fazendo nada não. Estava dolando, ia vender? É do meu consumo. Vai ficar filmando esse trem na minha cara aqui? E o primeiro vez que você mexe com isso? Pra quem você quer saber?